Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão em barras de amido de milho. Aqui nessa panela eu coloquei dois litros de água, agora eu vou pôr no fogo. E aqui tem duas barras de sabão ralado, sabão empeglicerinado. Agora vamos colocar aqui para dissolver o nosso sabão. Eu ralei na parte mais fina do ralo, do ralador, para dissolver mais rápido. Agora é a hora que começar a esquentar a água, que vai começar a dissolver o sabão. Pessoal, o sabão de amido de milho, ele é muito bom para limpeza das roupas e também para deixar as roupas macias. Pessoal, já dissolveu o nosso sabão. Agora vamos pôr o amido de milho, que eu já dissolvi aqui. Eu pus 200 ml de água e 10 colheres de sopa de amido de milho. Agora vamos abaixar o fogo e vamos colocar aos poucos e mexendo bastante, para ele não empelotar. E mexendo sem parar. Eu abaixei o fogo, pessoal, porque esse fogão meu aqui é muito alto o fogo dele. Mas se o de vocês não for muito alto, não vai precisar nem abaixar. Agora a gente vai ficar mexendo até ele ganhar uma consistência aqui, até ele engrossar bem. Na hora que ele cozinhar o amido, daí já está bom. Amido de milho, pessoal, ele é mais barato do que aquele da caixinha, que é a maisena. Então pessoal, pode ser qualquer marca Pode ser aquele da Caixinha Que é da Maisena Pode ser qualquer marca que vocês tiverem Pode ser mais barato, não tem problema A que eu estou usando aqui É uma que vem num saquinho É da York Ela é mais barata Pessoal, eu já vou apagar o fogo Vou colocar em cima da pia, a panela Eu vou pôr aqui 50 ml de glicerina Minha glicerina é caseira Para quem não tem a glicerina caseira Pode colocar açúcar Pode colocar 10 colheres de açúcar Aqui tem 4 colheres de sal Sal de cozinha O sal é para ele ajudar A engrossar aqui o nosso sabão Pôr aos poucos e mexendo Olha Que consistência que ele dá De repente, assim na hora Agora aqui vai 100 ml de álcool O meu álcool é o 46 O álcool é para ajudar A limpeza nas roupas E também para conservar o sabão O sal também, pessoal Ele é ótimo para limpar a roupa Não é só para dar consistência É para limpar também Olha que lindo, maravilhoso Agora vamos despejar nessa jarra aqui Para ficar mais fácil Para despejar nas forminhas Já está bem grosso Se demorar mais um pouco Ele já vira o sabão dentro da jarra Já endurece, né? Porque sabão ele já é Então, vamos lá! Então, vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! pessoal agora vamos esperar secar o nosso sabão depois a gente volta para desenformar e mostrar para vocês pessoal já secou nosso sabão de amido de milho vamos desenformar ele ficou assim ó super durinho ficou bem branquinho rendeu bastante eu deixei de um dia para o outro para secar tá pessoal ontem eu fiz a noite estou só desenformando no outro dia agora esse grano da montanha vamos passar esse para lá agora vamos cortar ele foi isso aí então pessoal o resultado do nosso sabão em barro de amido de milho se vocês gostaram comente aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau 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 tchau